Fala, galerinha da MySie Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 Dias de Funções no Excel. Escrevo o quadro da MySie Treinamentos aqui no YouTube, aonde, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E a função de hoje é a função dias, que calcula o número de dias entre duas datas, certo? Então, por exemplo, se eu fazer aqui dias da data 1 de 1 de 2020 com, sei lá, 1 de 6 de 2020, vai dar 152 dias. Aqui está menos 152, que eu inverti a menor com a maior data, certo? Mas é isso, dá 152 dias, então ele calcula o número de dias que tem entre duas datas. Simples assim, certo? Vamos fazer então o seguinte, vamos calcular quantos dias tem em cada mês desse ano, certo? Com funções para ficar automático. Então vamos ver? Então é igual a dia, certo? E vai perguntar primeiro a data final. Não é a data inicial, a primeira é a data final. E para pegar a data final, eu vou utilizar a função FIMMEIS, que vocês já aprenderam em outros episódios, certo? Beleza, a função FIMMEIS vai pedir a data, que eu vou pegar a função data, ano 2020, o mês vai ser com corresp, o valor procurado vai ser janeiro, certo? É a minha listinha aqui de mês, ó. F4 para travar, ponto 3,0. Nossa, Rubens, não estou entendendo nada. Simples. A função FIMMEIS, que eu já expliquei para vocês, então volta, está pegando a... Eu quero o último dia do mês dessa data aqui, ó. Certo? Que eu estou digitando. Dia vai ser 1. Por que 1? Pode ser qualquer dia, já que a função FIMMEIS sempre retorna o último dia do mês, certo? Fechei aqui. Fechei a função... Colocar a zero, porque eu não quero que ele pula nenhum mês, certo? Fechei a função FIMMEIS. Então, essa função aqui, ó, vai me retornar o último dia do mês de janeiro. E quando eu puxar para baixo, vai ser de fevereiro, março, abril e assim por diante. Eu expliquei isso tudo lá na função FIMMEIS, que foi algumas aulinhas para trás, certo? Essa primeira parte aqui está sendo um repeteco. Vai lá e assiste aquela outra aula, para você ficar craque aqui, beleza? Ponto e vírgula. Qual que vai ser a data inicial? Também com a função data, ano 2020. Qual é o mês que eu quero? Vai depender, né, que eu vou puxar para baixo. Então, eu vou usar um corresp de janeiro. Para pegar todas essas datas aqui, então ele vai me retornar 1, né? Já que janeiro está na primeira posição. Eu já expliquei também sobre a função corresp, tá? Então, vai lá e assistam, se vocês não lembram, beleza? E o dia vai ser o dia 1, certo? Então, qual que vai ser o intuito dessa fórmula toda aqui? Ele vai calcular a diferença entre o último dia do mês de janeiro com o primeiro dia do mês de janeiro, certo? Deixa eu ver se eu só não esqueci nada. Data, deixa eu ver. Beleza? Dia 1, fechei parênteses. Fechei mais em parênteses. Tem um Enter. É, certo? Duplo clique na aula de preenchimento e voa lá, beleza? E quando dou um duplo clique na aula de preenchimento, vocês percebem que ele sempre está calculando um dia a menos, certo? Porque o último dia do mês de janeiro é 31. E o primeiro dia do mês de janeiro é 1. Então, eu estou fazendo 31 menos 1, certo? Ele colocou o informe de data aqui, eu estou fazendo então 31 menos 1, que dá 30, certo? Fevereiro tem 29 dias, está ficando 29 menos 1, que é 28. Então, para corrigir esse probleminha, aqui no final, coloco mais um. E duplo clique, certo? Então, uma aplicaçãozinha aí da função dias, calculei aí, automaticamente, né? Quantos dias tem cada mês do ano aí, belezinha? Então é isso, galerinha. Função dias calcula a diferença, calcula o número de dias entre duas datas, uma data final e uma data inicial. Sem segredo nenhum. Qualquer dúvida, é só falar. Deem aquela dedada no like se você curtiu a aula. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, clica no botãozinho vermelho. E clica na sineta, porque quando você clica no sino, isso ajuda bastante a gente. Porque toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado no seu celular. E assim você não perde nada do que a gente está postando, certinho? Vejo vocês então no próximo episódio.